Então se prepare para enfrentar o caos e se prepare para enfrentar isso depois que chegar. E caso você chegue ao extraordinário, saiba que toda história de sucesso é meia história de fracasso. Seja uma pessoa de palavra, seja uma pessoa que pode mudar, morar no Alphavilles vindo da favela. Mas tenha a humildade de voltar na favela e ser benquista daquele lugar. Bom, a 1 é nunca pense em desistir. A 2 é nunca se esqueça da 1. Porque nós vamos nos esquecendo e acabando desistindo. A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. A 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. Porque alguém começou hoje. A 5 é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final. Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratada. Sem o cliente final, você não faz a sua primeira cartela de clientes. Sem uma cartela de clientes, você não tem um negócio. Você tem uma operação tapa-buraco. E é o que acontece com muita gente. A galera vende, por exemplo, sei lá, o cara do mais barato compra porque está mais barato. O cara que compra porque está mais barato, ele não é seu cliente. Ele só vai comprar no lugar mais barato. Hoje ele compra na sua mão. Amanhã ele compra na mão de quem tiver mais barato. Então você tem que fazer cartela de clientes por produto, por valor agregado, por relacionamento, por qualquer outra coisa que leve aquela pessoa, independente do preço do seu produto, ele comprar na sua mão. E a galera não toma cuidado de fazer cartela de clientes. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Muita gente deixa de começar porque acha que não vai ser fácil. Eu conseguia porque não era impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. Queria ser muito real, né? A tia da manicure não faz unha com a manicure. A melhor amiga da manicure não faz unha com a manicure. O cara que estudou na sala do barbeiro não corta o cabelo na barbearia dele. O cara do futebol não compra o açaí na açaíteria do técnico. O motivo é muito simples. A inveja nasce na intimidade. Essa galera quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que eles. Então primeiro, eles criticam o que você está fazendo, falando que você surtou. Depois você continua caminhando. Eles diminuem a crítica pelo seu resultado. Você continua caminhando. Mas ainda assim eles não compram na sua mão. Depois eles tentam te pedir de graça e você continua caminhando. Depois eles tentam te pedir fiado e você continua caminhando. E depois eles compram na sua mão. Mas a princípio eles não vão comprar na sua mão. Então a regra é conheça novas pessoas todos os dias. Tenha pessoas para conhecer pessoas todos os dias para o seu negócio. Todos os dias a galera tem que conhecer gente. O cara faz o melhor curso de barbeiro. Mas ele faz o melhor curso de barbeiro e abre a porta da barbearia todo dia e não vende o corte de cabelo. Ele só abre a porta. Ele acha que o melhor amigo dele vai cortar com ele. Não vai. O primo não vai. O tio não vai. Está geral cortando o cabelo e não está cortando com ele. E por que ele não está cortando o cabelo? Porque ele não está conhecendo pessoas. Ele não está oferecendo o produto dele. Por que ele não está oferecendo o produto? Porque ele se apegou apenas ao curso. Ele não se apegou a vender. Ele não fez um curso de venda acoplado ao curso de barbeiro. Ele não sabe sobre vender. Ele sabe sobre cortar cabelo. E seja lá qual for a habilidade dele cortando o cabelo. Se ele não tiver alguém vendendo o corte para ele. Ou ele mesmo vendendo o corte para ele. Ele não vai conseguir o extraordinário com o corte de cabelo. E no futuro ele vai ter sérios problemas em panturrilha. Porque vai estourar todo. Porque trabalhou muito mais do que o necessário. Por não ter oferecido o seu corte de cabelo. Principalmente oferecido para novas pessoas todos os dias. Então ele tem que oferecer o corte dele para novas pessoas todos os dias. A regra nove. Seja um apaixonado pelo próximo nível. O pior que pode acontecer para você. É você começar a vender água na praia. Por exemplo. Começar a ganhar, sei lá, três mil reais por mês. Por exemplo. E achar que aquilo está bom. O dia que você alcança a meta de três mil reais. Essa meta para você. Ela já não pode servir mais. Você já sabe que consegue. Você tem que subir essa meta para três e quinhentos. Alcançou três mil e quinhentos. Essa meta para você não pode subir mais. Você tem que subir essa meta para cinco mil. Depois para dez mil. Depois para vinte mil. De repente a sua meta não é numérica. De repente a sua meta é outra meta. E está tudo certo. A minha, por exemplo. Mudar do Kixute para a conga. Mudar da conga para o All Star. E que eu tinha que subir minha meta financeira também. Mas aí eu estava num propósito. E a minha meta financeira era só o meio que eu chegava nesse propósito. Mas a sua meta de hoje não pode ser a meta de amanhã. Depois de batida, não. E a galera fica nessa bolha. Você pega um jovem dentro da comunidade. Ele quer ter as coisas dele. Ele começa a trabalhar. Aí ele consegue lá um emprego para ganhar dois salários. Ele fala, não, agora eu empreguei. Ele está aqui. Quando ele está botando o currículo, ele está aqui nessa postura. Ele conseguiu o trabalho de dois mil. Ele, agora resolveu. Vou comprar minhas coisas, etc. Não, não resolveu. Você conseguiu o trabalho de dois mil. Agora você tem que descobrir como você faz lá nesse lugar para ganhar quatro. E depois para ganhar seis. Tem um cara lá que ganha seis. Então você tem que ser esse cara. Você tem que querer ser esse cara. Tem um cara lá que ganha oito. Então você tem que querer ser esse cara. Ele se contenta em ganhar dois. E aí ele não sai do lugar. E ele não sai do lugar e começa a mudar a marca das coisas. Que é aquilo que o Flávio fala. E aí dois já não passa. Dá para ele. E ele começa a achar que o emprego não dá para ele. Enquanto, na verdade, não dá para ele. É a mentalidade que ele tem de não ser apaixonado pelo próximo nível. Ele simplesmente queria ganhar um dinheirinho para comprar as coisinhas dele. Já fala até no termo pejorativo, que eu não gosto. Ah, eu quero ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas. Não, cara. Você ganha meu dinheiro, comprar minhas coisas. Não é ganhar dinheirinho, comprar coisinhas. Mas você tem que ter mentalidade de gente grande. Porque se você não tiver mentalidade de gente grande, você entra na bolha dos caras que conseguiram até ganhar o tal do dinheirinho. Mas que ficou ali. Outro erro dessa galera é não usar como laboratório o lugar que ele está ganhando esse dinheirinho. Eu entrei para limpar a chão numa pastelaria. Cara, meu próximo nível é observar a garota do caixa. Como ela faz aquele negócio. Eu tenho que começar a entender sobre fluxo de caixa. Eu não tenho dinheiro para pagar um custo sobre fluxo de caixa. Mas está acontecendo no lugar que eu estou o dia todo. Eu tenho que entender sobre liderança. Eu não tenho dinheiro para pagar o custo de liderança. Mas tem um líder ali atuando o tempo todo. Eu tenho a possibilidade, sendo limpador de chão da pastelaria, de observar se o líder daquele lugar é líder ou é chefe. Porque chefe é carrasco, líder é exemplo. Eu tenho condição de ter aquela aula 0800 ali. Então você está ganhando 2 mil para limpar o chão, só que na verdade você está ganhando 2 mil para fazer um curso presencial de várias áreas e você não tem essa mentalidade. E quando você passa a ter essa mentalidade, você começa a observar o macro de possibilidade de um lugar onde você está durante uma determinada quantidade de horas. E a galera não consegue pensar assim. E eu sempre pensei assim. O que não impediu que eu ficasse 40 anos no Anonimata. Mas quando eu cheguei, aquela mentalidade de um monte de possibilidades que eu falava, de onde vem essa mentalidade? Qualquer lugar que eu passei, eu usei como sala de aula, porque eu queria o próximo nível daquele lugar. Então eu fui aprendendo sobre gestão, sobre trabalho em equipe, fui aprendendo sobre conhecimento, fui aprendendo nos lugares que eu passei. Eu trabalhei de coisa pra caramba. E eu fui aprendendo e deixando no HD, deixando no HD, deixando no HD. Quando eu chego no lugar que eu estou, isso serviu pra mim hoje. Então seja um apaixonado pelo próximo nível, porque senão você vai chegar e não vai conseguir lidar com esse próximo nível. E a regra 10 é, só considere que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. E o que acontece hoje? O cara começa um lava-jato, no início a empolgação de início, todo mundo vai lavar carro no lava-jato desse cara, esse cara acha que ele está ganhando dinheiro. E com 6 meses o cara começou a gastar o dinheiro dele todo com coisas que não eram o negócio, passou a ser o tal do Blade Rick que eu te falei e não conseguiu sustentar o negócio de pé. E ele gastou muito dinheiro com 6 meses porque ele achou que o negócio dele estava validado. Ou ele abre uma barbearia no bairro, com um ano a barbearia está bombando, ele quer abrir a segunda, sendo que ele nem validou a primeira. Ao invés dele pegar todo o dinheiro e colocar na primeira, ele quer abrir a segunda. Ele não validou o negócio dele ainda. O negócio dele, muitas das vezes, não respira sem ajuda de aparelho. O negócio dele ainda está tirando dinheiro do almoço para comprar janta e ele já quer abrir uma segunda porque está lotada a barbearia dele, mas está lotada sem gestão, está lotada sem educação financeira. Ele não pode abrir uma segunda, ele tem que validar a primeira. E essa questão de querer as coisas para ontem faz com que a galera tenha esse pensamento e vê na rede social o povo falar de franquia, vê na rede social o povo falar de ter rede, de loja, e aí empolga nisso. Só que para chegar nesse lugar você tem que ter o quê? É conhecimento. Você tem que ler, você tem que fazer curso. E aí o cara acha que um tênis 12 molas, um Nike 12 molas, não é caro. Ele compra. Ele não acha garrafa de bucanas, cara. Ele compra. Ele não acha o ingresso para a balada tal caro. Ele compra. Mas quando você vai falar com ele de um curso, ele fala, não, curso eu não vou comprar. Esses caras querem ficar ricos. Esses caras estão dando curso, vocês querem ficar ricos. Tá, mas isso aqui é intangível. O conhecimento é intangível. Nada contra o tênis que você está comprando, mas daqui a um ano você tem que comprar outro. Nada contra a bebida que você bebe, mas essa vai acabar em meia hora de balada. O conhecimento fica com você, o resultado dos seus dias. E o cara não sabe disso. Então, por não saber disso, ele não valida nada e quer começar várias outras coisas. E aí ele viola essa décima regra, que é só considerar que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo dois anos. Nós estamos num país muito complexo, né, Primo? Onde a nossa gente está muito machucada por vários motivos. Há muitos anos, há muitas décadas. E essa gente procurando alguma coisa, um lugar para olhar, para ver uma luz e falar, cara, vou caminhar naquela direção. E eu sempre tentei me enxergar como sendo essa luz. Eu nunca acreditei muito de achar a luz no fim do túnel, mas acreditei muito que se eu me iluminasse, se eu fosse o cara iluminado, eu poderia ser o cara que clareava o túnel. Então, o conselho que eu dou para a galera é procure ser ator principal da sua própria caminhada. O pior cenário que pode acontecer para você é você buscar a solução em outro lugar que não seja em si próprio. Se prepare, porque está cheio de possibilidades aí acontecendo o tempo todo. Mas se você não estiver preparado, elas vão passar por você o tempo todo e você nem vai notar que elas passaram. Não é para amador. Algo extraordinário não é para amador. Essa vida que a gente fala na rede social, que o povo vê, ah, fulano está voando, meu tanto está voando, ciclano é águia. Ela não é simples. Mas ela não precisa ser simples. Ela só precisa ser possível. E eu sempre acreditei nisso. A galera pensa, ah, o cara deu sorte. Aí é um em um milhão que consegue. Pô, se for um em um milhão, esse um tem que ser eu. Compromissimento tem que ser esse. O cara deu sorte. Sorte foi o nome que o preguiçoso inventou para tentar diminuir a mulher de quem foi lá e fez acontecer. No Brasil, você enfrenta 40 anos de anonimato. Você rala pra caramba. Você foge de todas as portas que poderiam te levar à perdição. Você busca conhecimento. Você anda entre as pessoas frente a cabeça erguida. Você come do suor do seu rosto. E depois, quando você consegue alcançar o extraordinário, vem alguém e fala que você deu sorte. Outros falam, ah, mas esse cara vende o quê? Pô, só livro eu vende 5 milhões. Eu não sei qual produto que quem me faz essa pergunta vende, não. Mas se ele tiver vendido 5 milhões desse produto, ele é bom pra caramba no que ele faz. Só livro. Se isso se eu vendesse, é só livro. Então, se prepare para enfrentar o caos e se prepare para enfrentar isso depois que chegar. E caso você chegue ao extraordinário, saiba que toda história de sucesso é meia história de fracasso. Então, mantenha os dois pés cravados no chão. Porque pra cada 10 pessoas que te observa e te admira, tem 3 entre essas 10 que tá só esperando uma brecha desse tamanzinho pra... Se você tiver perdido a noção, você não se levanta mais. O Rick, quase todos os dias, ele tem mil, dois, três, cinco, mil novos seguidores. Então, é como você pegar um balão de festa e inflando, 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 e ele vai ficando cada vez mais sensível. Qualquer descuida, estoure e eu não consigo juntar mais. Então, é importante você se preparar e ter essa mentalidade. Eu tô crescendo. Mas quanto mais eu cresço, a meia história de fracasso fica mais forte. E aí, muita gente começa a crescer e joga fora a caixa de isopor. Eu não sei qual é a sua caixa de isopor, se é uma máquina de barbeiro, se é um notebook, se é uma pasta, se é o volante de um carro. Eu não sei qual é a sua caixa de isopor. Mas o conselho que eu te dou é não jogue fora a sua caixa de isopor, não, porque o mundo não gira, capota. E se o mundo resolver caprotar pra você, que você tiver jogado a sua caixa de isopor fora, pode ser que você não consiga mais encontrar uma caixa de isopor. Cresça sem perder os laços com aquilo que te levou a crescer. Humildade, essência, resiliência, fé, gratidão, fidelidade. Eu estar aqui no Negro como o primeiro podcast que eu vou dar muito tempo é lealdade a algo que ele me falou lá atrás. Inclusive, foi assim que ele abrou isso. Seja uma pessoa de palavra, seja uma pessoa que pode mudar, morar no Alphaville, vindo da favela, mas tenha hombridade de voltar na favela e ser bem quiso naquele lugar. Porque, pra mim, é lindo eu fazer sucesso no mundo e ser admirado no mundo. Mas, pra mim, é muito mais lindo quando eu vou às areias de Copacabana e os ambulantes de lá olham pra o Rick e falam cara, você nos representa quanto ser humano. Porque você ser reconhecido no lugar que você saiu é a maior materialização do se alcançar o extraordinário. E, por fim, sucesso não é aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. Se você quer plantar abacate, quer colher abacate, plante abacate. Quer colher manga? Plante manga. Quer colher mamão? Plante mamão. Você só tem aquilo que você colheu, que você plantou. E se a vida que você tem hoje não é a vida que você quis ter em um dado momento da sua caminhada, não culpe o universo ou pense que as coisas conspiram contra você. Volte lá e veja o que você plantou, o que você está aí colhendo. E se não te representa, arranque tudo aquilo que você plantou, plante novamente e cultive novamente para que um dia você possa colher exatamente aquilo que você quer baseado exatamente naquilo que você plantou. Jamais desista do seu sonho, porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E pode ser que hoje você esteja me acontecendo totalmente diversas como eu estava lá em 2018, mas pode ser que daqui a cinco anos seja você sentado aqui no PrimoCast para contar a sua história de sucesso. Transcrição e Legendas Pedro Negri